Quem tá de frente é o proibidão do rio, tem que respeitar Essa daqui é pros 5x7 do bagulho, tá ligado? Os moleque boladão que vai lá fora buscar Lá no centro, lá onde coro come ninguém vê, tá ligado? Bolada Vera, maior resignação Ontem eu tava durinho, hoje tô cheio de milhão Por quê? Se é pra roubar irmão, não deixo pra depois A mangueira é 5x7, 5x7 é 22 Por quê? Bolada Vera, maior resignação Ontem eu tava durinho, hoje tô cheio de milhão Se é pra roubar limpo, não deixo pra depois CDD é 157 e o mangueirão é 22 Civic Honda, trago o Audi S10 Oscar é ciclone, ando de Nike nos pés Aquele citrô em Brasil que é demais 5x7 boladão, só anda de boné pra trás O 5x7 não dá boi para ninguém Falcão 500, tem CP também Tu tá ligado? E não fica de bobeira 5x7 boladão, é lá no morro da mangueira Se vacilar sangue você não vai ter merda Tu vai ficar enterradinho lá na pedra Aí maluco, ninguém vai mais te ver Foi o 5x7 que valiou você Bolada Vera, maior resignação Ontem eu tava durinho, hoje tô cheio de milhão O D, se é pra roubar irmão Não deixo pra depois não A mangueira é 5x7 mesmo 5x7 é 22, tá ligado? Civic Honda, trago o Audi S10 Oscar é ciclone, mando de Nike nos pés Aquele citrô em Brasil que é demais 5x7 boladão, joga o titrão e boné pra trás 5x7, não dá boi para ninguém É Kavazak 500, Falcão também Tu tá ligado? Então não fica de bobeira Tem carro importado aqui no morro da mangueira Tu tá ligado? Que o bonde é pesadão Meu mano, o catra, quero ver, manda o refrão É pra bandido e comédia não se mete Faz um refrãozinho pro bonde do 5x7 Civic Honda, Honda, C10 Civic Honda, vou dizer humildemente A minha boca é sinistra, vem de vários papéis Humildemente de 5 e de 10 Humildemente eu vou dar um papo Presta muita atenção Eu vou dar uma ideia Só pros bonde de ladrão O bonde é sinistro Com ninguém, ninguém se mete Já falei, é o bonde do 5x7 Humildemente na onda Eu vou falar pra você A gente sai pra pista, pode crer O bagulho fica sério Não dá não A gente rouba burguês, gaúcho e rouba patrão Na rua é a gente que manda Tu sabe como é que é O bagulho é disposição No nosso bonde não cola mané Então, se fique ronda Traga o Audi S10 Se fique ronda Traga o Audi S10 Vou te dizer humildemente O Nike tá no pé Baseado na boca Humildemente De uísque, Red Bull Né, mano? Só com gata Não tem caô Aí, e tem muito mais Deixa rolar, DJ Deixa rolar, caralho É, ó Joaleria e também roubo mansão Tem carro forte e tem banco, meu irmão Tu tá ligado que meu papo é de futuro O Natal está chegando e eu não posso ficar duro Tu tá ligado, foda-se no que vai dar Eu vou na pista, casa, eu vou lá buscar Tu tá ligado que o bonde é pesadão Pra ser um 5-7 tem que ter disposição É que eu pra trás e o ódio não veia Se é pra atrasar, então cala a boca e não chateia Não vem aqui pra me resignar Eu vou na pista buscar O quê? Civic Honda, trago o Audi S10 Civic Honda, trago o Audi S10 Por quê? Civic Honda, trago o Audi S10 Manto de Osplay no corpo e ando de Nike nos pés E aí, nego? É nóis Humildemente eu vou te explicar Basta tu entender Vem comigo, chega pra cá Vou te dar uma ideia Se liga, irmão O bonde é sinistro, é o bonde dos ladrão Olha, meu amigo, é uma merda Se tem mole, a gente rouba a casa da moeda Vou te dar uma ideia, mano Preste atenção O bonde é sinistro, é 5-7 É só ladrão Não tem caô, meu mano Vamos lá, vamos lá buscar Humildemente o gaúcho já tá lá E vai chorar, amigo, não me leve a mal Deixamos vários bobos A pela no sinal Civic Honda, trago o Audi S10 Civic Honda, trago o Audi S10 Humildemente Cordão de ouro no pescoço E Nike nos pés Mas tem um gringo Lá em Copacabana Tá de Rolex E com um carrinho bacana Se liga, Catra Hoje eu tô pobre Mas eu vou lá só pra buscar aquele cofre Cê tá ligado? O maçarico vai cantar Vai ter que abrir Nem que eu tenha que estourar Se liga, manda Que aqui nós não brinca O 5-7 também vai de ponto 30 Se não quiser dar Vai virar papel, mané Tá ligado? É, é, é É nós, é o bonde dos ladrão Vida louca Mas nós não tomo devagar da boca, hein Ser ladrão é uma arte, né, mano? Sem neurose Humildemente, rapaziada Sem neurose O bagulho é sério, hein Aí, mano Tem um tal de E-10 que é foda, mano Já tá sendo olhado, hein, meu irmão Ô, mano Paulinho, dois carros, seguro Vai falir, vagabundo E a E-10, cuidado, hein É tão legal É, aquele cara assim, ó Se faz de amigo só pra escutar Sujeito safado tem que apanhar Por causa dele O meu mano morreu O plantão do trabalho Ele enfraqueceu E causou muitas mortes Deixando infeliz Família dos manos Que eram raiz Os moradores já querem pegar Até grampearam o seu celular Patão tava preso e mandou avisar Sua sentença Vou me executar Bala de AK Cachorro Se quer ganhar um din-din Vende o X9 pra mim Vende o X9 pra mim Cachorro Cachorro Me entrega Me entrega esse canalha Me entrega esse canalha Deixa ele bem amarrado Pega o dinheiro e rola O amigo Alba O amigo Alba né mano Humildemente O amigo Alba Que não se encontra mais Ali pra gente Demorou Deixa rolar Humildemente Vamos lá Demorou Deixa rolar O bagulho é respeitar Pra ser respeitado O vacilão Não morre de velho O processo é lento O barato é louco O bagulho é sério O vacilão Não morre de velho O processo é lento O barato é louco O bagulho é sério Calma 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 Humildemente Rapaziada Sem neurose